Acauã Meu coração vem depressa a despedida Fica só de isolação Acauã A cor branca veio logo me contar Que quando é hora da partida Eu não posso mais ficar O sabiá só sabia subiar Mas as lágrimas que eu vi Eram os dela chorar Eram os dela chorar Rosinha, minha rosinha, chore não Faz o favor Canto como canta o sabiá Canto Mesmo morrendo de amor Abro logo o meu peito Deixo só meu coração Como prova de amor Volto logo, chore não Volto logo, chore não Você não viu Foi a asa branca Que veio me contar Que quando é hora da partida Eu não posso mais ficar Volto logo, chore não Fica bem meu coração Eu só quero voar Só quero voar Eu só quero voar Lembranças 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 que eu tenho do meu sertão Era a Emma correndo e eu criança Era o vento forte dançando um baião Era o meu velho pai, professor Januário Que além de tocar me ensinou A olhar os bichos do nosso senhor A olhar os bichos do nosso senhor A cuidar dos bichos do nosso senhor Quantas asas Revoaram pelo meu sertão Penas de todas as cores Revoadas de amores no meu coração Quantas aves Habitaram as minhas canções Trazendo a beleza no canto E às vezes anunciando a seca Que é sol nesse chão Lembranças Lembranças que eu tenho do meu sertão Do cantar das aves que eu ouvia Do lamento noturno do Bacurau Do canário na minha janela João de Barro com sua casinha No verão que chega com a durinha Era eu e minha Rosinha Era eu e minha Rosinha Lembranças 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 que eu tenho do meu sertão Cantar do meu galo pedreiro Anunciando a chegada do amanhecer Da petica e o João corta pau Carcará peneirando nos ares E a misteriosa carimbamba Amanhã eu vou 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.